Clash of Titans, o novo modo da Tencent para tentar reviver o Arena of Velo globalmente. Sim rapaziada, a Tencent está se empenhando muito para tentar fazer o Arena of Velo reviver no resto do mundo. E agora, além de todas as outras versões do AOV que a gente tem mundialmente, temos agora uma nova versão, a Clash of Titans para a Índia. Não tem como você baixá-lo fora da Índia, a não ser por APK, mas não tem muito porquê de você baixar, porque ele é basicamente o Arena of Velo, tá bom? Essa expansão do Arena of Velo já está tendo um ótimo resultado na Ásia, exclusivamente na China e no Japão. E vamos ver se todo esse empenho vai dar certo e vai fazer o AOV crescer novamente né rapaziada? Por mais que isso seja tardiamente né, por causa que eles fizeram esse movimento logo após toda a repercussão que o Wild Rift teve em seu lançamento. A Tencent veio com essas mudanças da estrutura do próprio Arena of Velo e do One of Kings globalmente trazendo essas novidades. E temos várias outras versões do Arena of Velo no mundo. Pode porque ao ver a versão global, temos a versão chinesa, a versão do Vietnã, uma versão no Taiwan, na Tailândia, na Indonésia, Malásia, Singapura, Filipinas. Temos uma versão no Japão, uma versão na Coreia, uma versão na Turquia e também a nova versão na Índia que é o Clash of Titans. E sim, o Arena of Velo e o One of Kings são as versões principais e todas essas são derivados desses dois. E deixa você se pergunta, por que não já não tem o Arena of Velo na Índia? Mas eu vou explicar aqui pra você porque a Tencent foi banida da Índia. Lá na Índia tá tendo um movimento de banimento de todos os aplicativos advindos da China. Então até aqui em 2020, vou botar uma matéria aí pra vocês, do TudoCelular, que a Tencent teve o seu desligamento da PUBG lá na China. O PUBG Mobile, pra quem não sabe, é um jogo de FPS barra Battle Arena, beleza? E eles se desligaram e criaram uma nova empresa para não ter uma ligação com a Tencent para conseguir ainda estar disponível na China. Só que o Arena of Velo não tem a força que o PUBG tem, então eles não fizeram esse movimento. Então ele foi desligado lá por um grande tempo, até que neste ano, no começo de dezembro, A Tencent lançou uma nova empresa, igual ela lançou a Level Infinite aqui pra gente do Latam. Eles lançaram a Actos SG. E ela é uma produtora de games assim como é a Level Infinite, tá? E ela é dedicada pra gerenciar o Clash of Titans. Ele tem basicamente a mesma estrutura, Glary of Velo, o mesmo mapa, os mesmos heróis. Não sei como que ficou na questão de nomes das coisas. Não sei se vai ter alguma diferenciação, ou se vai continuar a mesma base. Eu não pego ainda pra jogar. Se vocês quiserem que eu pegue ele pra jogar, pode ser até um vídeo bastante interessante, tá? E pelo que eu tô vendo, a Tencent tá sim empenhando bastante para crescer o AoV globalmente. E isso é muito importante pra todos nós. Porque nas áreas que eles estão focando, a gente pode reparar claramente que a Tencent tá focando em 3 regiões mundiais. Brasil, Ásia e Índia. E isso é um movimento bastante estratégico financeiramente também na questão de popularidade do game. Porque por mais que o que domina mundialmente hoje no cenário de games é os Estados Unidos. Mas se a gente for pegar na questão de população, o Brasil ainda tá um pouco atrás dos Estados Unidos. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. Já na questão da população da Índia, passa de 1 bilhão e 38 milhões de pessoas que vivem na Índia. Se a gente for pegar a população da Ásia, esse aqui é um censo de 2018. Tem mais de 4 bilhões de pessoas lá na Ásia. Se a gente pegar também, em comparação, a população mundial tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então só nessas 3 regiões que a gente falou, a gente tem quase 60% da população mundial. E é muito nego, muita gente. Então isso é muito importante. O foco dá em sentir nessas regiões. E são regiões que abraçam bastante o ao ver. Eu acho assim que vai ser muito certeiro. Por mais que tardiamente, vamos ver se isso vai trazer algo de bom para todos nós. Já trouxe um vídeo falando que esse vai ser o melhor ano para vocês jogarem no off-velo. Já fiz outro vídeo contando sobre o competitivo que a gente vai ter em 2022. Então se você não viu esses vídeos, eu vou linkar aqui no card acima para você. Se você gosta de conteúdos do Arena of Velo, peço para você deixar seu like aí e se inscrever aqui no canal. Se você quer também que eu traga algum gameplay, jogando esse Clash of Titans. Se você gosta de lives, já ouvi. Eu vou fazer um live todos os dias lá na Truva. O link da Truva está aqui na descrição, no comentário fixado e no card acima. Muito obrigado por ter visto hoje até aqui. Até mais tarde. Valeu, falou e eu fui. Tchau.